Pessoal, eu ouvi as lavandeiras fazendo esse barulho, aí eu vim olhar o ninho delas, é um ataque de uma cobra, uma filótex ofersi, cobra verde ou cobra cipó, ela está comendo os filhotinhos da lavandeira, ela entrou no ninho e pegou o filhotinho, não se pode fazer nada, é a natureza, se tentar salvar o passarinho, a cobra fica com fome e o passarinho morre, então deixar ela encher a barriga e depois ela vai embora, é a natureza, está ali os pais e aqui ia ser a cria, já era. Deixar ela encher a barriga e depois ela vai embora. É conhecida como cobra verde ou cobra cipó. É isso, fazer o que, né? É a natureza. 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 É a natureza.